Música Música Cada um é do outro, digo eu, perguntando o que como é tua MJ na técnica F1, F1, F1 E o homem da técnica Música Música Namora aqui do gato é com punição Ai do modinho batei em coração Sua pastão tem fé ficam sem ilusão Vem parceiro, só droga de posição Vem parceiro, só droga de posição Vem parceiro, só droga de posição Vai, sua de posição Vem parceiro, só droga de posição Vem parceiro, só droga de posição Vem parceiro, só droga de posição O homem da Conecte Reibis É seu meu desejo não ouve deixa Nem parece que bebe cerveja Ela gostou, me equilíbete já Vem tu bebi já não vai na igreja Vai sedução, vem sedução, vem sedução RJ na técnica Se a dê bem vamos nessa, se contém que a Vanessa Essa palavra é com pensa Vem timão na consciência Calma, calma, tá com muita praça Vem só tem sabana com a Vanessa Tu vem me cabra na cabeça Essa palavra é com um pouco na praça E calma, o boneco dá Música Música É meu moleque do gato é com posição Ainda o mutininho vai ter o coração Só lá到 a D.V.I.F. fica sem ilusão Vem parceiro, só droga de posição Vem parceiro, só droga de posição Vem parceiro, só droga de posição Vai, sua da posição Vem parceiro, só droga de posição Vem parceiro, só droga de posição Vem parceiro, só droga de posição Vem me seduzir, vem me seduzir, vem me seduzir Agora para, medo beat doiduro Eu posso até fazer o medo doiduro, mas não vai se entender É o pedido doiduro que não vai do base, que tu vai se aprender Que na toca, na estre não acabou, palangas aqui já demorou Queira se debute, dividão, faz, dá pra nada que eu fai Vem, então tamo a se perder DJ Dani Mixi, DJ Manu, sou mixi É varda pra esquentar Namora que no gato é com punição Aí do modelo parte em coração Só abastam de pé, ficam sempre ilusão Vem, fazeiro, sou droga de posição 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 Boa, Marcos, suculenta, coanete Reivis Transcrição e Legendas Pedro Negri